E nós já vamos com a Rafaela Rodrigues aqui à direita, 17 anos de idade, a nossa vice-campeã mundial sub-18 em Nima. É, muito jovem, já com destaque. Vamos ficar na torcida. Brasileira que vai lutar de azul. Manda pra galera, vamos nessa. Dê like na transmissão, espalha para os amigos, vamos torcer pelo Brasil em busca da segunda medalha hoje. Afrentando a Alicia Polange que está de branco e aqui tentou a pontuação logo a francesa, se defendeu muito bem a brasileira. Começou ali num momento perigoso, dividiu ali num sode quase que a Rafinha foi. Agora ela já conseguiu ali dominar a mão direita, a mão da manga ali da francesa. Mas já começou tomando um susto. É isso, mas conseguiu ali não deixar a pontuação. Isso que é importante, primeiros 30 segundos já foram. Tentou mais uma vez ali. E aí a arbitragem coloca as duas no centro do tatame. Boa entrada da Rafa agora. A gente vê o momento que a francesa faz esse sode, tirando a Rafa do chão. E a Rafa agora acabou de fazer um sode nela, só que fez um sode baixo. Muito equilibrada até o momento. Eles vão trabalhando por ali nessa parte aqui à esquerda do tatame. Se defende a Rafaela. Agora vai pra cima por ali. Já passamos do primeiro minuto. Tá complicada, não tá fácil. Tem que se defender, tem que segurar. É, e aqui começa a pontuar aqui a Polange. Mas conseguiu se defender muito bem a Rafaela. Não teve pontuação pra francesa. As duas vão tentando o giro por ali. O trabalho de solo fortíssimo. As duas num trabalho muito forte. E conseguiu se defender, se segurou do jeito que deu a Rafaela. É, André, momento perigoso. Ainda segue perigoso. Mas agora acho que o juiz vai parar a luta. Mas foi muito perigoso. A Rafa, ela fez, tentou ali um tomoe, um Yoko tomoe, mas foi muito ruim. E aí a atleta da França quase chegou a imobilizar, né? Abrir a contagem. A Rafa conseguiu sair. Depois a atleta da França foi pro braço. A Rafa defendeu bem novamente. Mas correu risco ali. Não precisava ter feito aquela técnica. Vambora. Foi nada. Um trabalho espetacular agora pra não conseguir, né? Ficar nos 10... Pra não dar os 10 segundos. Porque aí já seria o primeiro Vasari ali pra Polange. Exatamente. O Francisco agora fez uma boa técnica. O Francisco tá um pouco melhor no combate. Aí mais uma vez, o time brasileiro, você tá vendo o detalhe. Galera acompanhando nas arquibancadas da Casa de Tênis Arena. Vamos lá, pessoal. Manda boas energias pra Rafaela. Faltando 1 minuto e 45. As duas aqui nessa pegada alta aqui, ó. Tentando dificultar o trabalho da brasileira, pegando na manga. Aqui a Polange. É, tem uma disputa muito grande pela manga e acaba ficando nessa situação de manga a manga. Agora, bom golpe da Rafa. Tentou agora mais uma vez. Foi atacar, não conseguiu. Polange se segura. É uma luta muito parelha, muito pegada. A brasileira vai se defendendo do jeito que dá. Vai tentando o trabalho aqui, tentando pegar a mão da brasileira, né? O braço da brasileira, a francesa. Até o momento estava zerada a pontuação. Eu acabei de ver aqui, André. Aparentemente, a Rafinha, infelizmente, ela perdeu, viu? Ah, é? É. Estamos acompanhando por aqui. Estamos na expectativa. Mas, assim, a Rafinha tinha condições de ganhar da garota. Ao mesmo tempo, a garota se mostrou muito bem preparada ali no Neuasa. A luta estava bem complicada também. É uma pena, mas Rafinha está de parabéns, né? Quinto lugar, ela também é juvenil. Ela vai ter ainda três anos de júnior. Então, está construindo aí uma bela trajetória. E...